O partido de Fernando Villasencio, morto a tiros no Equador, na última quarta-feira, anunciou neste domingo o jornalista Cristian Zurita como seu novo candidato à presidência. No sábado, o partido Construge havia nomeado candidata a ambientalista Andréa Gonçalves, que era vice na chapa de Villasencio. Mas a sigla mudou de ideia, temendo que as normas eleitorais a invalidassem. A organização informou ter consultado o Conselho Nacional Eleitoral a respeito, mas não obteve resposta. Cristian Zurita, que apareceu vestindo colete à prova de balas, assim como Andréa Gonçalves, desvendou, juntamente com o amigo Villasencio, o caso de corrupção que resultou na condenação à revelia do ex-presidente Rafael Correia a oito anos de prisão. O novo candidato acrescentou que o projeto de Villasencio, assassinado a tiros supostamente por pistoleiros colombianos, está intacto. As eleições serão realizadas no dia 20 de agosto. O que temos que enfrentar, praticamente, temos um caminho... Obrigado. 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 Obrigado.